Antes, eu quero falar de uma clínica clandestina que seria voltada para a recuperação de adolescentes. Ela foi fechada em Goiânia. Seis adolescentes foram resgatados em situação de maus-tratos. O Valdivino Silveira, que é conselheiro tutelar, ele está ao vivo comigo aqui, vai trazer as informações de como foi essa localização e identificação dessa comunidade terapêutica, como é o nome correto, né? Valdivino, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Conta para a gente como é que vocês chegaram até esse local e quais eram as condições encontradas. Bem, nós chegamos, nós, o Conselho Tutelar, chegamos até o local. Depois que um pai, indignado com a situação de uma mãe ter internado compulsoriamente o seu filho, não concordando com a internação, buscou o Conselho Tutelar para fazer uma visita nessa clínica, né? Aí, a gente foi junto ao pai até essa clínica, né? Que fica na zona rural ali, município ali, pro lado de Santo Antônio, do Descoberto. E chegando ali naquele local, nós nos deparamos com uma realidade completamente absurda, né? Pois naquele local ali havia mais cinco outros adolescentes internados ali de forma irregular e ilegal, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ali não possuía condições mínimas para desenvolvimento, nem mesmo de um adulto, imagina, de um adolescente em período de desenvolvimento. Agora, tinha adolescente misturado com adultos? Sim, adolescente misturado com adultos, com dependentes químicos e todo tipo de usuários de drogas e álcools. Adolescente misturado com pessoas que estavam ali para se tratar psiquiatricamente, né? Pessoas com lesões quase irreparáveis, né? Em tratamento psiquiátrico nessa clínica, né? Todos ali se recuperando, segundo informações, tudo misturado, né? E aí fizemos a verificação em todos os alojamentos, realmente não havia separação alguma, não havia ordem judicial para garantir que esses adolescentes permanecessem ali, nem cadastro no... a clínica não tem cadastro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nem no Ministério Público, nem ao menos no Juizado da Infante e Juventude, né? Então, completo descaso dos profissionais dessa clínica aí para com os adolescentes que eles estavam. Eles cobravam para atender essas pessoas ali? Sim, Aloares, era uma clínica particular, girava em torno de dois mil reais, inclusive, Aloares, os adolescentes tinham uns que estavam ainda machucados de quando eles foram na residência pegar compulsoriamente, eles pegavam, amarravam e levavam, a família pagava, eles amarravam e levavam. Pera aí, eles iam, a família acionava, eles levavam esses jovens amarrados contra a vontade para esse local? Contra a vontade, Aloares, eles chegavam, gravatavam a pessoa, enforcavam ou davam um medicamento, ou muitos adolescentes assustavam com a presença deles, partiam para cima deles, eles amarravam os adolescentes, iam em grande número, né? E aí, eles amarravam e deslocavam esses adolescentes até a clínica. Inclusive, tem adolescentes de Rondônia, adolescentes de Bahia, adolescentes do Maranhão, que eles iam buscar compulsoriamente trazer para essa clínica. Claro, com cobranças, né? A família, a família que está ali desesperada, com medo do seu adolescente, perder o adolescente para o mundo das drogas, né? Se propunha a tudo para tentar resgatar esse adolescente, não se alertando para as condições que poderia estar acontecendo com esse adolescente dentro dessa clínica. Agora, lá no local, vocês encontraram algum profissional da área médica? Não, nenhum profissional da área médica. Segundo informações ali dos próprios internos, havia sim uma psiquiatra ali no local, né? Aí que fazia os atendimentos, mas nós não conseguimos verificar se ela estava no local, não. Aí, ali tinha um responsável pela clínica no local, segundo informações, seria um diretor da clínica no momento que nós chegamos lá, mas assim que a gente chegou, ele foragiu pelos muros do fundo, inclusive no fundo desse alojamento, eu estou mostrando a foto agora, existe um chiqueiro cheio de porcos, eles criam porcos ali dentro da própria clínica. Agora, então, lembrando, qual o valor que esse pessoal cobrava das famílias? Em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000, os valores não eram fixos, né? Pelo que a gente pôde constatar, porque nós recolhemos todos os contratos de prestação de serviço entre a clínica e as famílias, está à disposição do Conselho Tutelar. E ali eram cobradas taxas que variavam de R$ 1.700 a R$ 2.000, R$ 2.500. Agora, então, só repete, essa comunidade terapêutica, que nem pode ser chamada de clínica, né? Essa comunidade aí, ela ficava onde, conselheiro? Ela ficava na zona rural, próximo aonde era aquele antigo clube Itaiangá, onde era o Goiânia Parque, não sei se você se recorda, Luares. Sei. Fica para aqueles lados de lá, na zona rural, né? E, inclusive, tivemos informações pelos demais internos ali daquela localidade, que eles possuem outras duas clínicas, né? Não é apenas essa, não. Possuem mais duas clínicas. Aí nós vamos tomar todas as providências relacionadas a essa situação, junto ao Ministério Público, junto à delegacia especializada. Inclusive, segundo o pai, e apresentou o boletim de ocorrência, ele já tinha feito um boletim de ocorrência na cidade de Aparecida de Goiânia, que eles é proveniente de Aparecida de Goiânia, a família que nos procurou no Conselho Tutelar, né? Ou seja, fecha uma casa aqui, eles abrem outra ali e vão fazendo isso. Agora, quantas pessoas do total estavam nesse estabelecimento? Luares, eu não tive a oportunidade de contar todos os internos. Ali tinha cerca de umas 50 pessoas, 6 adolescentes e os demais adultos e idosos. Todos, Luares, em situação de maus tratos. Todos, quando a gente chegou, nos abordavam nos corredores e pediam socorro. Me leva também. Eu não aguento mais isso aqui. Minha família me abandonou aqui e não vem nem me visitar. Então, essas clínicas são verdadeiros lugares de depósito de pessoas que a família não quer ali no seu convívio, né? Muitas vezes, pessoas aposentadas. Lá tinha um senhor aposentado. Ele falou, olha, minha filha me deixou aqui. Isso aí me encheu os olhos de lágrimas. Ele falou, ele sentado numa cadeira, no portão, ele falou, minha filha me deixou aqui. Disse que ia marcar uma consulta pra mim. Tem dois meses que eu tô aqui. Por favor, se vocês achar ela, chama ela pra me tirar daqui, sabe? É coisa de realmente, assim, encher o coração de muita dor. Então, isso indica que muitas pessoas foram levadas pra lá com a desculpa de fazer uma consulta e elas ficaram lá. Sim, sim. Pelo que a gente pôde perceber ali, pela abordagem dos internos ali, parece que os familiares enganavam eles e levavam eles pra essa clínica e ali deixam eles. Inclusive, existem pessoas ali que eles, os familiares, pegam a tutela dessa pessoa, colocam a pessoa lá, Luares, ficam recebendo o salário dessa pessoa, pagam a clínica e sobrevive com o resto do salário do aposentado, de um pensionista. Então, assim, é algo a se chamar a atenção do Ministério Público. Nós vamos fazer um ofício muito bem feito, estamos já elaborando para o Ministério Público, para a Secretaria de Direitos Humanos, pra tomar providência relacionada, não apenas só essa clínica, porque possui outras clínicas que também trabalham nessas condições, né, Luares? É claro que não são todas, existem clínicas boas, clínicas responsáveis e legalizadas para atender essas demandas. Aí, né, eu quero agradecer o Valdivino Silveira, que é conselheiro tutelar, e só dizer, né, só existem essas comunidades nesse tipo aí, porque o poder público é omisso, o poder público não tem, né, hoje se alguém quiser internar um filho, uma filha, um dependente químico, é a maior dificuldade, as clínicas oferecem pelo SUS apenas sete dias de internação, depois não tem para onde levar, é um problema sério, só tem esse pessoal agindo desse jeito por falhas do poder público. Valdivino, obrigado pela participação, boa tarde, amigo. Boa tarde, Luares. A gente que agradece a oportunidade de estar falando de assunto tão importante assim para a comunidade e alertando todas as autoridades aqui de Goiânia para a situação dessas clínicas clandestinas aqui em Goiânia. Muito obrigado. Olha, idosos, doentes mentais, viciados em drogas, todo mundo junto no mesmo lugar, né? Obrigado. E aí